Olá, estimados amigos, mais uma vez bem-vindos ao Ateliê Canroyano. No vídeo de hoje falaremos sobre a alma do seu instrumento, um assunto de importância muito grande. Antes de discorrermos sobre a alma, apenas um pequeno aviso. Eu tenho recebido muitas dúvidas aqui nas perguntas, muito obrigado, podem continuar enviando. Desculpem a demora em responder, nem sempre é possível responder na hora, mas eu prometo que na medida do possível eu vou responder todas as dúvidas que estão embaixo, tá bem? Podem mandar sugestões e dúvidas, que é um prazer atendê-los nessas dúvidas. Bom, a gente olha esse pedacinho de madeira aqui, chamado de alma, e a gente fala, será que isso tem grande importância? Sim, o nome não é à toa, a importância é infindável. O violino sem alma não é o violino. A alma está presente no violino, viola, violoncelo e contrabaixo. A alma tem uma posição específica, que falaremos sobre ela. A alma normalmente é assentada alguns milímetros atrás do pé do cavalete. Por quê? Vou explicar para vocês. O violino é um instrumento de vibração ativa, tampo e fundo. As laterais são vibração passiva. O que acontece é o seguinte, a frequência, a vibração, chega no fundo pela alma. Quando nós tocamos, nós colocamos o cavalete em vibração e ele coloca o tampo em vibração. E a alma transfere a vibração para o fundo. Daí a importância de uma alma bem colocada e no ponto certo, tá bem? A alma vai atrás de um dos pés do cavalete, enquanto o outro apoia-se sobre a barra harmônica. Ou seja, nós temos esses dois elementos internos de grande importância para os instrumentos de corda flexionada. Barra harmônica e alma. No caso, aqui eu estou mostrando para vocês um violino bem antigo de oficina alemã, tá certo? Como essa alma é colocada e é trabalhada? Muita gente me pergunta, quem quebra o violino? Não, jamais! A alma é colocada neste instrumento, nesta ferramenta. E com esta ferramenta a gente consegue adentrar dentro do instrumento com a alma e ajustarmos a posição da alma, tá certo? A alma não existe uma posição 100% específica. Ela pode oscilar de um instrumento para o outro. Em alguns instrumentos ela vai ficar boa naquela posição, em alguns instrumentos boa na outra posição. É claro que existe um padrão e tem o máximo e o mínimo. Mas, às vezes, um músico gosta de um timbre com determinada característica. E a gente chega nessa característica com a alma naquela posição. Às vezes, troca-se o jogo de corda e tem que também trabalhar. Eu já vi muito isso. Com determinado jogo de corda, a alma tinha que estar em uma posição com determinada outra. Mas, isso que eu estou dizendo são pequenas distâncias. São coisas de milímetros, tá bem? Então, isso é muito importante. Vamos continuar falando da alma. Agora, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da madeira que é feita a alma. Vamos lá? Bem, retomemos. Estávamos falando da madeira da alma. A alma, ela é feita de abeto. Abeto é a melhor madeira para a alma. Pelo seguinte, pela densidade e pelos veios do abeto. O abeto, ele tem os veios paralelos. Em outro vídeo, eu vou entrar no mérito de cada madeira. E ele também é a mesma madeira do tampo. Então, harmoniza-se com o tampo. Existem várias famílias de abeto. Nós temos o abeto alemão. Nós temos também o abeto no Alasca. O abeto é plantado em diversos lugares. Então, daqui, nós tiramos a alma. Por exemplo, a gente analisa a madeira. E vê a disposição dos veios. O que eu quero dizer com isso? Eles são linheiros. Eles são paralelos. Mas nós vamos olhar a distância. Para alguns instrumentos, quando estamos sonorizando, que também não adianta ajustar a alma se não estiver sonorizado. Acompanhá-la no primeiro vídeo. A gente vai detectar que, de acordo também com o timbre, que o músico quer, que essa alma precisa ter os veios mais próximos. A outra alma precisa ter os veios mais abertos. De acordo com isso, a gente seleciona a madeira e vamos fazendo os cortes até chegar à alma. O que acontece é o seguinte. Eu recebo muitas perguntas. Falo assim, ah, eu vejo que alguns músicos sabem colocar alma, outros não. Como que funciona isso? É assim. Realmente é interessante que o músico saiba colocar alma. Porque, às vezes, você vai estar em um concerto, você vai estar em uma região que a alma vai cair e você não vai ter como levar para um luthier. A leuqueria não é uma coisa assim. Então, muitos músicos aprendem a colocar a alma. Não estou ensinando a colocar, mas muito cuidado. Quando eu digo aprendem, é que aprendem mesmo, de verdade. Não é vir ali e estou fazendo. Não, aprendem de verdade. Por que eu digo isso? Porque, assim, um instrumento, nós observamos com clareza que ele tem um ângulo. Isso se chama bombatura. Tanto o tampo quanto o fundo. E a alma também deve estar nesse ângulo. Isso já não é fácil de fazer. Eu vejo muito, muito, muito... Ah, minha alma caiu, eu tentei colocar. Primeira coisa, se você não tiver a ferramenta adequada, esqueça. Não adianta colocar com garfo. Eu já vi muitos instrumentos bons com os Fs machucados, quebrados, destruídos por tentativas de colocar a alma. E também é muito comum, às vezes, a pessoa vai colocar a alma e puxa tanto, tanto, para perto do F, que o que acaba acontecendo? Estufando essa parte, estufando essa parte, puxa a alma muito próximo e levanta o tampo. Eu restaurei um violino italiano, então, um instrumento de mais de 100 anos, que colocaram a alma de forma inadequada, puxaram, levantou essa parte do tampo. Infelizmente, quase que o músico perdeu o tampo, perdeu o tampo do instrumento, desculpa, perdeu o instrumento. Então, existe-se muito cuidado a colocação da alma. Eu também já vi algumas vezes, não é incomum, na tentativa de colocar uma porque caiu, não deu para levar até o ateliê, puxar uma, puxa, puxa, o abeto, o tampo, é muito macio. Então, vão fazendo macas deletérias no tampo e ele vai furando, ele vai machucando o tampo e aí você pode perder o seu tampo. Recentemente, eu fiz um restauro que, quando essa parte está muito machucada, porque colocaram a alma de forma errada várias vezes, a gente tira um pouco de madeira, pega outra madeira com os mesmos veios, enxerta e depois retifica, deixando na mesma medida. Aí a pessoa tem que investir num restauro desse, que não é um restauro econômico, tá bem? Bom, para finalizarmos, a alma, como vocês viram, é uma peça móvel. Então, é comum ela se mover um pouquinho, às vezes, com alguma pancada ou quando você vai trocar as cordas. Então, sempre muito cuidado, fica de olho na alma. Ela é um pouco, normalmente, de 3 a 4, às vezes 5 milímetros, atrás do pé do cavalete. Depende muito do instrumento. Essa é uma média. Também depende da escola. Às vezes, a escola francesa é uma coisa, a escola italiana é uma coisa. Depende muito da visão também daquele profissional e daquele autor. E também depende muito do som que o músico almeja, tá certo? Então, é na alma que a gente controla o timbre. Espero que tenha ajudado vocês sobre o assunto de alma, tá bem? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado.